Música Começa em Gênesis 1, 28, falando de Abraão, diz assim E acrescentou Deus, eis que vos dou todas as plantas Não, Abraão não, estamos lá em Adão, desculpa gente Gênesis, criação, fez o homem e a mulher e aí liberou A promessa, os abençoou e lhes ordenou Sede férteis e multiplicai-vos Povoai e sujeitai toda a terra Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu E sobre todo animal que rasteja sobre a terra Então esse foi o comissionamento dado por Deus a Adão e Eva E aí nós aprendemos na semana passada Que as frases desse versículo não são descasadas Ele fala, ele abençoou e fala Sede férteis e multiplicai-vos Aí ele fala, sujeitai, dominai E ele dá aquela ordenança, aquele comissionamento De governo sobre tudo aquilo que ele mesmo havia criado E aqui nós aprendemos muitas vezes A gente separa na nossa mente o sujeitar e do multiplicar E hoje nós temos um entendimento Aprendemos aqui o entendimento De que esse ser fértil se multiplicar Não está descasado de sujeitar a terra Que a sujeição da terra passa sobre ser fértil e multiplicar Aí os casais casados, tudo arrepia Eu comecei a ler o livro Eu não falei para apóstolo Eu não tenho a ousadia de falar exatamente o que esse homem fala Mas é muito verdade E na verdade eu falei, a pessoa bate papo Porque esse homem há muitos anos Porque ele fala tudo o que eu posso falar Tudo Não tem nada que eu tenha lido até agora nesse livro Que eu posso falar e já não tenha dito É o mesmo espírito É demais É demais Sabe aquelas loucuras que a gente ouve do Apex? Você fala assim, hum, o homem vai lá, fala, embata, fundamenta, tudo Fala assim, nossa, apóstolo, ele já falou isso E aí, não é descasado A sujeição da terra passa por uma multiplicação E como a pastora Eliana disse semana passada Não adianta só ter filhos Tem que transmitir a imagem, semelhança de Deus nos nossos filhos E é óbvio, né, que cai muito mais tranquilo no meu espírito Pensar que então nós vamos multiplicar em filhos espirituais Sim, fomos chamados Para multiplicar em filhos espirituais Mas nós somos ao pé da letra Do que está escrito aqui É ser fértil e multiplicar no natural E às vezes a gente, né O autor bate muito nisso Bate muito em nós, mulherada Não vou nem repetir para os homens não ouvir Bate muito em nós Porque fala do propósito A gente até espiritualiza Tenho tanta coisa para fazer para Deus Que não posso mais ter filho Né E a gente descasa Como se ter filho fosse uma coisa E viver o propósito de Deus fosse outra Como se, ó, um futucano Para você mesmo, Rodrigo Não é para o Pedro, não Ele já fez dois Ele já fez os dele Mas é pouco Aí eu falando que é pouco dois, né Deixa Deus me ouvindo Não, desculpa Deus, não falei Confronta muito o livro, gente Muito Mas confronta muito E aí, aquilo que a gente sempre fala Que ele traz só sobre fundamento Que a gente ministra Sobre nós acharmos que temos o poder de decisão da vida Nós decidimos quantos filhos nós vamos ter E quando vamos ter Nós decidimos o tempo da vida Porque nós somos o quê? Egoístas E eu prego isso Quando eu aconselho a mulherada A gente fala sobre isso Porque nós pensamos Quando nós pensamos em filhos A gente pensa na nossa vida Por nosso deleite Quando é o tempo de eu ter um filho Quando está bom para a minha vida Para eu trazer existência a uma pessoa Quando que é o tempo perfeito Para a minha vida Que se encaixa nos meus padrões Nas minhas vontades No que eu acho que precisa ter Para que aí eu tenha um filho Aí eu escolho baseado em mim E quando é o tempo de eu parar de ter um filho Para mim está bom Estou satisfeita Eu falo que a Bela não pode saber disso, tá Quando ela crescer Mas ela fala que é o melhor susto que eu tive Porque com 37 anos eu tive o Pedro 37 Com o Pedro com um ano e pouco 38 anos Eu estava super botando o pé no freio E eu já estava soltando umas frases assim Para o Duai Estou tão realizada com o Pedro, amor Até que um dia No dia do aniversário da apóstola Ele de manhã Organizando a festa dele Eis que eu começo a babar Né? A minha baba Das minhas gravidez Eu falei, amor, conheça essa baba E não deu outra E não deu outra Né? Eu falo que foi o melhor susto Mas eu já estava me acomodando Estou abrindo a minha verdade aqui E a gente acha que tem o direito De dominar os tempos A quantidade E a gente ensina nessa casa E esse autor fala exatamente isso Ele fala assim Ter filhos ou não ter filhos É algo espiritual Que precisa ser por revelação A pergunta é Deus só quer trazer existência Quem através de mim? E quando? E as vezes a gente fica pensando O melhor tempo Para a minha vida Para eu ter um filho Quando a Bíblia diz Que Deus tem os dias Contados De todas as pessoas Na palma da sua mão Não se trata De quando eu quero ter um filho Se trata de Deus Quando o Senhor Quer trazer a existência Uma pessoa através da minha vida Quando a gente aconselha A mulher que está pensando Não, não Ter filho Aqueles, né? Dinheiro, trabalho Não sei o que lá A gente fala, peraí Vamos ouvir o Espírito Santo Porque você está escolhendo O tempo baseado na sua vida E a pergunta é Deus, quando o Senhor tem marcado? O Senhor sabe o dia Já sabe a hora A gente ainda está pensando Se vai ter filho Deus já sabe o dia Que vai fazer 18 anos O dia que vai se formar na faculdade Deus já viu o dia do casamento Deus já viu o dia da morte Daquela pessoa Essa é a verdade Quando eu estava gerando a Bela Eu fui muito cobrada Pelo nome dela Porque eu estava perto de nascer E eu não tinha a mínima prece Mínima prece De colocar um nome Eu não quero colocar um nome por mim Né? E não tem problema Você pode escolher o nome do seu filho E eu creio que Deus é tão soberano Na sua mente Que você escolhe a Deus falando Mas eu ainda não tinha Eu queria ouvir algo específico E as pessoas Mas tem que ter um nome? Não faz nada Eu quero bordar uma fraldinha Eu quero ser que não tem um nome Tem que ter um nome? Eu falei, gente, calma Eu não tenho nome ainda Eu não tenho prece com essas coisas Deus falou do Pedro Vai falar dela Eu estava no último mês de gestação E eu falava assim Para o Espírito do Senhor Eu falava assim Deus, como que o Senhor chama essa menina? Porque ela já existe desde a eternidade Entende? Eu não conheço Eu conheço desde a eternidade E um dia eu vou morrer E o Senhor vai continuar chamando ela pelo nome Como que o Senhor chama? E um dia Deus me falou Isabela E tinha sido o primeiro nome Que o Dudu tinha sugerido Eu falei, não gosto, amor Só para acabar comigo Só para botar eu no meu lugarzinho Primeiro nome Eu falei, amor Eu não gosto de Isabela Amo, minha belinha A gente se acha muito no direito A sociedade Esse autor fala muito sobre isso É muito egoísta Nós cristãos Somos muito egoístas Nós nos colocamos Na posição de decisão De tudo E a decisão De ter filho Não se trata de nós Não é o meu tempo É o tempo Quando que o Senhor quer trazer Essa pessoa A vida através de mim Não é a minha vida É a vida de uma pessoa Que vai nascer Não é o meu propósito É a proposta dessa pessoa Ah, o meu propósito É ter dois filhos O meu propósito É ter um filho E qual é o propósito De Deus através dessa pessoa Que você pode gerar? Não é o dia do nascimento Da criança Que você vai gerar Não se trata Do seu propósito Se trata do propósito Dessa criança Você entende? E nós temos que sair De uma posição De soberania e governo Sobre os tempos Da vida de outra pessoa Que tem um propósito Específico Que é um filho de Deus Específico Amém Fomos chamados A frutificar E multiplicar Para que nós possamos Dominar O dominar a terra A influência Ela passa Por uma questão De povoação Por uma questão De domínio De território Baseado o quê? Em multiplicar pessoas A imagem E semelhança De Deus Então Acho que no decorrer do livro Ele vai descrever Pelo que eu falei Mano, se trata só De encher a terra De pessoas Encher a terra De pessoas E multiplicar O DNA de Cristo Que está em nós Nos nossos filhos Naturais E espirituais Precisamos produzir Pessoas A imagem e semelhança De Deus Através da pessoa De Cristo E essa estratégia Não é Para a gente falar assim Ah, isso é extremamente Espiritual Não Dá uma olhada E aqui Ele fala sobre Um panorama matemático Dá uma olhada O apóstolo Ele sempre fala disso Olha como Que os muçulmanos Estão dominando o mundo Qual que é a estratégia Dos muçulmanos De dominar o mundo? Povo Ando E aí Esse autor O apóstolo Ele sempre fala disso A França Está num caminho rápido De ser dominada E se tornar 100% muçulmano O apóstolo Ele sempre fala disso E ele traz isso De forma estatística Eu nem anotei Senão a gente ia ficar aqui Muitas horas hoje Muito tempo Mas o francês É um dos povos Que menos se reproduz Na terra É em média Um filho Quem decide ter filho Entre o contrapartido Os muçulmanos Estão lá em massa Tendo filho Não é uma questão espiritual É uma questão matemática A estratégia deles Aonde o povo Está tendo filho Na França Vamos correr lá Que lá a gente domina primeiro Vamos começar a orar pela França Eles tendo 5, 6, 7 filhos E o francês Quando muito um Numa que já tem Uma projeção matemática De quando a França Vai ser completamente Muçulmana Isso você vê Como que Satanás atua Primeiro faz Com que um povo Decida não se reproduzir E depois Um outro povo Vai lá e fala Então tá bom Então aqui eu me reproduzo É tão sério Que ele diz O livro atual Ele diz que hoje na França Se os muçulmanos Não estivessem lá Não teria capacidade laboral Para sustentar o país O país Viveria uma crise Um pane Não teria gente Para trabalhar Faltaria gente Nas indústrias As empresas Teriam que ter saído De lá Se não tivesse Imigrantes muçulmanos Eles já dependem Dos muçulmanos Para viver Para poder ter Força produtiva No país Aí também fala Que de forma estatística É provado Que onde predominam Os mórmons Cidades do mundo Onde os mórmons Predominam A taxa de natalidade É altíssima Porque os mórmons Também pregam Essa questão Da reprodução Para domínio Agora você pega Na Europa Nos Estados Unidos Que é um país Genuinamente Cristão Protestante Que hoje Está se perdendo Dia após dia Essa cultura A taxa de natalidade Cada vez mais Baixa Então os mórmons Se reproduzindo E os cristãos Parando de ter filho Então ele pega Panoramas do mundo De cidades e países Onde o aborto Está sendo legalizado E também a união Homoafetiva As duas coisas Caminham junto País que aprova Aborto Aprova União Homoafetiva E dali você imagina Pode abortar E pode casar Duas pessoas Do mesmo sexo O que está produzindo Com a natalidade É uma estratégia De satanás Para ir sucumbindo Uma sociedade Hétero Por quê? Porque se dois Se um homem ou mulher Se casa e tem um filho A probabilidade Dessa criança Ser hétero Ter uma família É muito maior Mas se é uma Inseminação artificial Ou uma adoção Por um casal Homoafetivo Então o que está Se construindo? Uma sociedade Cada vez mais Sozinha E individualista E aí ele dá Muitos dados Estatísticos Que não tem como Eu descorrer Senão tem um capítulo Do livro só sobre isso E é assustador E nós Como os cristãos Num centro De nós mesmos Ele fala Da cultura do eu E o livro traduzido Para espanhol Fica tudo do Joe Contudo do me Do me Do eu Nós estamos hoje Como cristãos Como evangélicos Do mundo Muito no eu Muito numa teologia Da prosperidade Essa visão Do eu Tenho Eu quero Eu posso Eu descobri agora Que tem um Deus Que trabalha A meu favor Então agora eu vou Eu vou Eu vou ter Eu vou ter Eu vou poder Esse Deus é por mim Esse Deus é por mim Esse Deus é por mim E nada do que eu Sou por ele Então nessa cultura Do meu Para mim Nós abolimos Nós abolimos O propósito Coletivo Do Senhor Que é de geração Em geração E ele fala Que Satanás A religião Sucumbiu Da sociedade Cristã O entendimento De que nós somos Peças Nós estamos falando Nessa casa De um propósito Eterno De Deus Que não começou Em nós E muito menos Termina em nós Que nós recebemos Um legado E que nós temos Um legado a passar Que vai dar sequência Depois de nós E que Deus trabalha Por gerações Deus não está Trabalhando nossas vidas Para nós mesmos Nós já recebemos Algo pronto E vamos deixar algo Deus não perdeu O controle da sua obra Deus não perdeu O controle da história Deus não perdeu O controle do seu governo Nesse tempo Passa por nós Um projeto Por isso que vocês Vêm projetos Sendo edificados Anos após anos Geração após geração De Satanás E a igreja Sempre num projeto Pequeno Sempre num projeto Temporal Até aonde Chega na minha vida É assim ou não é gente? Isso não é um retrato Da igreja? Porque a gente aprendeu O que importa é depois Né? Pode se desfrutar De tudo aqui na terra Eu vou pra rua de ouro Mesmo Um pensamento individualista Eu vou pra rua de ouro E meus filhos Que vão ficar aqui Ficam nesse inferno E meus netos E meus bisnetos Ficam nessa confusão E nesse caos Ai de nós Não transmitimos uns legados Eu li esse livro Eu pensava assim Como que vai ser a sociedade Que meus netos vão nascer Do jeito que já está E ai Vamos falar então Desse transmitir Legado A Bíblia E o projeto de Deus Eu não vou ler todos os versículos Que é muita coisa Mas aqui nós vamos fazer Alguns versículos pontuais Que vai nos provar Nos embasar Que o propósito de Deus Sempre foi Geracional Deus nunca trabalhou Com o povo Especificamente Só pra eles Deus sempre teve um propósito Desde Gênesis Que nós lemos Do homem A sua imagem e semelhança Que domina e sujeita a terra E ele sempre Trabalhou Deus sempre contribuiu Deus sempre se moveu Com os seus homens Com os seus pactos Pra que isso fosse Constituído Que isso fosse levado Isso fosse mantido De geração Em geração Deuteronômio 4, 9 Não abre pra ser rápido Diz assim Tão somente Guarda-te Guarda-te a ti mesmo E guarda-te a tua alma Que não esqueça Daquelas coisas Que os teus olhos Têm visto E não se apartem Do teu coração Todos os dias Da tua vida E as fará saber A teus filhos E aos filhos De teus filhos Aqui está um padrão De Deus E nós vamos ver Isso nos versículos Não esquece Do que Deus já fez E transmite Para os teus filhos E os filhos De teus filhos Um Deus Que nos pede Para que não esqueçamos Que Ele tem uma história Com a humanidade E que nós transmitamos Isso como um legado Para as nossas gerações Conte para os seus filhos E para os filhos De seus filhos Quem eu fui E quem eu sou Dê sequência Não esquece Guarda a tua alma Guarda a tua vida Em mim E conta para as suas gerações Quem eu sou Um Deus Que trabalha Conectado O futuro Com o passado Com o futuro Um Deus Que sempre olhou O presente Como continuação No passado E como algo Que está prevendo Um futuro Preparando o futuro Deus nunca trabalhou Com o homem dele Com o povo dele Exclusivamente Ele sempre viu Como uma consequência De algo Como Ele nunca desconsiderou O passado E sempre Para o futuro Deus nunca desconsiderou O passado A gente viu esses dias Não sei quem que pregou Não sei se fui eu Como Deus Quatrocentos e tantos anos Depois Fala assim A história de rispa A gente pregou No retiro de mulheres E também o Robert Usou esse texto Deus fala assim Saúl Vou ter que permitir Matar sete Dos seus descendentes Porque você cometeu um erro Que erro Matou Né Os descendentes lá Matou Gebionitas Mas era o povo inimigo Saúl fez isso Saúl matou Gebionitas Para proteger o povo de Judá O povo de Deus Saúl se esqueceu Uma coisa Há mais de quatrocentos anos Atrás Josué fez um pacto Com esse povo Não me consultou E fez Tem que cumprir isso De geração em geração Não tem jeito Cara Vou ter que matar Sua descendência Mas Deus Fiz isso Para salvar o teu povo Tinha um pacto Quatrocentos anos Anterior Você esqueceu O que Saúl tinha a ver Com aquele pacto Mas Josué Tinha feito Um pacto Mais de quatrocentos anos Depois Saúl Para proteger o povo de Deus Vai contra aquele pacto Deus fala assim Tem que fazer o que é certo Deus não vive o presente Desconsiderando o passado Deus não vive o presente Desconsiderando o passado Para ele é uma história Geracional Para ele é uma história Só Nós precisamos ampliar Nossa visão Salmo 78 4 6 Não os encobriremos Aos seus filhos Mostrando A geração futura Os louvores do Senhor Assim como a sua força E as maravilhas que fez Meu Deus Porque ele estabeleceu Transmita o pacto Que eu tenho com vocês A gente pode perceber aqui Que a bênção de Deus Deus sempre trata a bênção Como algo geracional A bênção do Senhor A bênção do Senhor É algo que precisa ser transmitida Repita assim comigo A bênção do Senhor É algo Que precisa Ser transmitido O Deus abençoa os nossos filhos Abençoa Cabe a nós como os pais Transmitir o legado Dessa bênção Precisamos fazer saber A nossos filhos Quem é Deus O que ele fez O que ele está fazendo O que ele quer fazer Eu conto essa experiência Que um dia Eu estava num culto Uma atmosfera profética Eu estava num berçário Cuidando de criança Meus filhos Pequenos Não sei qual deles E eu estava falando com Deus Assim Deus eu quero deixar herança Para os meus filhos E eu falando de herança mesmo Herança Herança natural E o Espírito Santo me falou assim Pega um caderno E escreva todas as palavras Que eu tenho falado sobre você Sobre o seu marido E sobre eles E quando eles forem Na idade madura Eu vou te dar o dia Eu vou te dizer o dia Você guarda isso Que você vai entregar a eles E vai dizer Toma aqui a tua herança E é tremendo Que Deus falou Escreva o que Eu tenho dito a você E seu marido Não só o que está dizendo a eles Eles precisam conhecer As palavras Sobre mim e Eduardo Eles precisam conhecer As palavras Sobre o apóstolo L Eles precisam conhecer As palavras Sobre o sonho de Deus Esse é o legado Essa é a maior herança Que eu posso transmitir Para os meus filhos Uma visão Um propósito Um porquê Um sentido Para a vida deles Ninguém tem sentido Na vida Ninguém tem propósito Está todo mundo Ansioso Depressivo Se matando Os nossos filhos Têm herança Os nossos filhos Têm legado Os nossos filhos Têm propósito Isso precisa ser transmitido Senão eles não vão saber Não vamos deixar Que eles percebam sozinho Nós podemos transmitir Transmitir Transmita a palavra Transmita a verdade Transmita o propósito Transmita as palavras proféticas O Deus diz aqui Nesses versículos que eu li Ele não fala assim Transmita as minhas escrituras somente Ele fala Transmita quem eu fui Transmita o que eu fiz Transmita o que eu tenho dito Sobre vós Foi isso que eu acabei de ler Às vezes a gente ensina Só a palavra A palavra A palavra E Deus fala assim Transmita a minha Quem eu sou O que eu tenho feito O que eu tenho falado Eles precisam saber Do meu movimento Do que eu tenho dito Porque se uma geração Não tivesse transmitido a outra Hoje nós não estaríamos aqui É o Deus de Abraão De Isaac De Jacó É um Deus de gerações É um Deus de legado Amém E olha que lindo Essa frase aqui Eu copiei do livro Deus poderia Ter enviado Seu filho Jesus Imediatamente após Após Ele fala isso A queda Caiu Adão e Eva Ano seguinte Jesus Estava tudo resolvido Não estava? Satanás tinha feito Menos do menos arruaça Mas ele decidiu Cumprir sua vontade No decorrer Das gerações De discípulos Obedientes Não é lindo? De geração em geração Ele encontrou Homens obedientes E o seu propósito Foi sendo desenrolado Desenvolvido Com Abraão Com Noé Com Moisés Com Abraão Com Isaac Com Jacó E foi 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 Até chegar a Jesus Ele construiu Uma linhagem Até que seu filho Viesse De homens dispostos A obedecer E nós precisamos Rastrear Que é o tema de hoje Essa semente A semente da benção Nós vamos Aqui eu vou começar Na palavra Desde lá do passado Rapidamente nós vamos Rastreando isso Mas isso chega Nas nossas vidas E isso chega Nos nossos filhos Isso passa pelos nossos netos Isso vai de geração Em geração Como rastrear A semente da benção Claro que existe um legado Claro que existe uma palavra Claro que existe uma promessa Está tudo acredito Está tudo feito Está tudo falado Mas o Senhor tem Moveres específicos De geração em geração Deus não se move hoje Como se moveu com Davi Deus não vai mandar a gente Construir arca Como mandou para Noé Deus não vai mandar a gente Feir rocha Pedir água da rocha Como falou Como Moisés São figuras Hoje nós estamos Num novo pacto Pacto perfeito A nova aliança Cristo habitando em nós E nós vamos Rastrear O que essa semente Da benção Tem sobre as nossas vidas E ele começa Lá em Noé Eu não vou ler nada Para a gente Andar com o tempo Aqui Ele acho Ele olha para aquilo tudo E fala assim Não tem mais jeito Vou acabar com a humanidade Mas há um justo Sobre a terra Noé E ele salva só Noé Responda para mim Não Ele salva Noé Sua esposa Seus filhos A esposa dos seus filhos E ele coloca Toda a família de Noé Na arca Ele diz Entrará tu Com os teus filhos Tua mulher E as mulheres De teus filhos E quando o dilúvio Aqui é autoexplicável Para a gente poder Ganhar tempo Deus não salva um homem Deus não salva ele Sua mulher Deus salva toda Sua família Nós já pregamos Nessa casa sobre isso Que a atitude O justo era Noé O justo era só Noé Mas toda a família De Noé Foi salva O homem como sacerdote Tem essa propriedade Sobre ele Ele sendo um homem Honesto Ele sendo um homem Um sacerdote real Ele sendo um homem Que manifesta Cristo Um homem posicionado Está sobre ele Essa capacidade De colocar sua mulher Seus filhos Seus netos Na arca Um lugar o quê? Da presença de Deus Da proteção de Deus Do cuidado de Deus Um homem posicionado Em Cristo Toda a sua descendência Habita na arca E aí Quando o dilúvio passa Deus faz um pacto Com Noé E olha que lindo O quê que Deus Fala com Noé Vê se vocês conseguem Perceber O que eu já li aqui E abençoou Deus É Gênesis 9, 1, 2 A Noé e seus filhos E ele disse Olha o que Deus disse Para ele Frutificai-vos Multiplicai-vos E enchei a terra E o temor De vós E o pavor de vós Virão sobre todo Animal da terra Sobre toda a ave Dos céus Sobre tudo Que se move Sobre a terra Sobre todos Peixes do mar Nas vossas mãos Serão entregues O quê que Deus Fala para Noé Aqui depois do dilúvio Repete o pacto Que ele havia feito A Adão Ele recomeça A humanidade Através de Noé Reproduzindo o mesmo Pacto É tremenda A misericórdia O amor de Deus Porque você vê Que a queda Tudo aquilo Que Adão Primeiro Adão Não houve aquela promessa Aí ele cai A coisa fica tão feia A ponto de Deus Falar assim Chega com tudo Vou acabar com a humanidade Mas depois que o dilúvio Passa Diante de um justo Deus repete o pacto original A queda do homem Não foi suficiente Para invalidar O pacto de Deus De geração Em geração Ele fala assim Noé Vou começar tudo de novo A partir de você Multiplicai Sede fé de pecundo E sujetai Toda a árvore do céu É lindo Ele repete o mesmo pacto De feito com Adão Vou começar tudo de novo Com você Noé E a promessa é essa E a palavra é isso O que eu prometi Adão Ele virou as costas Ele pecou É isso E recomeça você Debaixo da mesma palavra Ele não dá A palavra nova Ele pega aquela mesma Promessa Aquele mesmo pacto Enxerta em Noé Agora A queda não foi suficiente Para abolir O pacto que Deus Tinha com a humanidade E aí Nós sabemos que um dia Noé Bebe um pouquinho demais E nós sabemos que ele chegou A tirar a própria roupa Não sei em que condições E que os filhos de Noé Viram Um filho de Noé Viu a sonidez Saiu e falou Papai está pelado e bêbado Papai está bêbado e pelado Que foi cão Ou cão Como que fala direito gente? Cão Cão Mas tiveram outros filhos Que ficaram sabendo E falaram assim Meu Deus Não podemos deixar Papai passar essa vergonha Diz a palavra Que pegaram uma túnica E vieram descostas E cobriram Noé Sem olhar para ele Noé nem ia se lembrar disso Mas por tanto respeito ao pai Eles encobriram o pai Sem olhar para ele Sem conhecer a nudez Seu pai Mas um deles não Um deles saiu divulgando A vergonha do pai Que foi cão E aí ele amaldiçoa cão E é tão tremenda A maldição de cão Engraçado dizer assim Mas eu vou explicar Ai eu não anotei aqui Vou ter que ler gente Queria tanto correr Mas a maldição de cão Que é Gênesis 9 20 a 27 Maldito seja Canaã Escravo dos escravos Será para seus irmãos E acrescentou Bendito seja o Senhor O Deus de Sem E o Deus de Canaã Seu escravo Que Deus amplie o território De Jafé Jafé Habite nele Nas tendas de Sem E seja Can Seu escravo Que que Deus fala assim Ele abençoa os filhos Que encobriram a sua nudez E ele fala assim para Can O seu descendente Você vai ser escravo Dos descendentes Dos seus irmãos Sabe qual o autor Do livro chama atenção assim Porque a Bíblia fala E lá na frente Em algum lugar Que Cana Teve uma vida normal Canaã foi amaldiçoado Para ele mesmo A maldição Do que ele fez Foi sobre os seus descendentes E aí Algo tremendo Que o Espírito Santo Traz aqui Quando você desonra O seu passado Você condena O seu futuro Isso é o autor Do livro que fala Ele não foi amaldiçoado Para ele mesmo Noé não abençoou Cana A sua geração No seu tempo A Bíblia relata Uma vida de prosperidade De Cana Uma vida normal Mas os seus descendentes Foram eternamente escravos Dos descendentes Dos seus irmãos Quando nós desonramos O nosso passado Nós condenamos O nosso futuro Só aqui já dá uma pregação Né? Quantas pessoas desonram Pai e mãe Desonram a história Desonram o propósito de Deus Desonram o que Deus já fez Desonram os seus líderes Desonram o que veio antes Quando nós desonramos O passado Nós condenamos o futuro E como a nossa sociedade Tem condenado o seu futuro Por desonrar um legado Uma sociedade que não está Nem aí com os princípios Não importa o que me ensinaram Não importa valores de família Não importa valores de fé O que importa é eu ser feliz hoje O que importa é fazer Minha vontade hoje E isso está condenando O futuro Quando nós desonramos O passado Nós condenamos o futuro Um Deus sempre que liga O passado ao futuro Um Deus sempre que As consequências Da bênção e da maldição Não são para uma geração Porque ele trabalha na história Gente, se fosse discorrer aqui Porque num tempo O que as nossas atitudes As consequências É tão real É tão palpável Como as nossas decisões Influenciam os nossos filhos Como as pessoas Têm coragem hoje em dia Aqui entre nós Povo de Deus De falar assim Não quero mais saber de igreja Gente, tem que ser muito macho Para falar assim Vou criar meus filhos no mundo Eu não tenho coragem para isso Mesmo que eu quisesse Que não passe isso Pelo meu coração No meu marido Você conhecer a verdade Conhecer a palavra de Deus Conhecer quem é Deus A igreja de Cristo E escolher criar um filho hoje E transmitir legado De um mundo Do jeito que está Deus é um Deus de gerações As nossas escolhas As nossas decisões hoje Impactam profundamente A vida dos nossos filhos O que a gente faz Não para em nós Como as nossas decisões Acertadas também São herança Para os nossos filhos As nossas escolhas São bênçãos Para os nossos filhos A maneira que a gente casa Como a gente trata O nosso esposo Como o marido trata A sua mulher O que ensina dentro de casa O que inspira Ensina com a sua vida É primordial Primordial Para que nossos filhos Vão viver Nós reproduzimos A nós mesmos Sem abrir a boca Dentro de casa Não é? Nossos filhos São nosso espelho Gente Nós reproduzimos A nós mesmos Deixa eu Voltar uma palavra Eu trabalho Com adolescentes Você não precisa Aconselhar a família Para saber Como a família está É só ver O comportamento Do adolescente Já tivemos Adolescente Nessa casa Que já passou Daqui Você podia Fazer o que for Que nada Entrava no coração Porque é adolescência Emburrado Eles tem essa fase Menino novo Murmurador Reclamando Nada agrada Com a igreja Te faz de tudo Trata bem Menino Leva para o parque Fazer tipo Emburrado Aí você começa A conhecer a família Aí você fica sabendo O que ele escuta Dentro de casa A respeito da igreja Como é um abortivo Na vida das crianças Do adolescente Uma língua murmuradora E reclamando Dentro de casa É um abortivo Não tem revelação Que entra Não tem amor Que você coloque Que funcione É uma barreira A criança Do adolescente Se torna blindado Para a palavra Para a verdade de Deus Porque foi abortado Lá Lá na casa dele Aquela igreja Ai mas fizeram isso Ai mas não concordo Ai você vê que Tudo que fala Era só uma reprodução Da sua casa Os pais não tem noção A única diferença Que tem entre O pacto que Deus fez Com Adão Adão naquele tempo Era só ele e Eva Amém? Com o pacto que Deus fez Com Noé É que quando ele faz O pacto com Noé Ele cita Os filhos de Noé Ele cita Gerações Agora ele cita Gerações Vou pular aqui A gente já leu A maldição de cão E aí nós vamos a Abraão Passamos de Noé E vamos para Abraão Nós estamos Tratestriando a semente Da benção Amém? E lá em Gênesis 12 1 e 3 Vamos Vou ler bem rapidinho Diz assim Ora O Senhor disse a Abraão Sai-te da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que eu te mostrarei E fartiei de ti Uma grande nação E abençoartiei E engrandecerei o teu nome E tu serás uma benção E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão bendita Todas as famílias da terra É tremendo Que a gente pode perceber aqui Que Deus trata o passado Para prometer o futuro Ele fala assim Abraão Sai da tua terra E da tua parentela Com isso Eu vou fazer de ti O que eu vou te abençoar Vai para a terra que eu te mostrarei Farei de ti uma grande nação Primeiro ele trata o passado Para depois ele prometeu o futuro Um Deus que liga as coisas Os tempos Abraão Se você sair da tua parentela Se você sair da tua casa Se você vencer a sua história Se você vencer a cultura Que você foi criado Se você vencer o paganismo Que você foi gerado Se você cortar o cordão umbilical Espiritual Cultural Com a sua família Se você vencer os seus traumas Se vencer a vencer os seus complexos As durezas que você teve até hoje Se tudo isso você fizer Eu te farei De ti uma grande nação Abençoarei grandemente você O ponto é que a gente chega em Cristo E não sai da nossa casa E da nossa parentela E fica esperando que a nossa geração E a próxima geração Seja abençoada Se não adianta chegar em Cristo E não romper com o passado Não romper com a história Tudo aquilo que foi produzido em nós Até onde nós chegamos Cristo Para transmitir um legado de bênção Quantas pessoas Anos na igreja E nós olhamos e falamos assim Está transmitindo para o seu filho A mesma coisa que seu pai e sua mãe Transmitiu para ele É nítido Porque não rompe Não sai da tua casa Da tua parentela O chamado de Cristo Para nós é uma nova vida nele Nós nascemos de novo Nos tornamos bebês na fé Temos que romper com toda a cultura pagã Toda a cultura de pecado Temos que morrer Para tudo aquilo que foi construído em nós Para que possamos sim Ser novas criaturas em Cristo E deixar um legado de bênção A semente da bênção Para os nossos filhos Não é só vir na igreja Não é só falar que virou crente Para transmitir um legado diferente Temos que buscar Viver em Cristo Algo novo Senão nós somos filhos de murmuradores E nós murmuramos E geramos murmuradores E assim vai E tantas características Você podia falar Me vem ao coração hoje Nós somos medrosos Outro dia estava falando com uma mãe Falei assim Ah fulaninha A filha dela Me ajuda É uma adolescente Tem medo de tudo Eu falei Minha filha Você tem medo Eu tenho liberdade com essa mãe Você tem medo de tudo Vamos deixar esse medo na cruz Não adianta eu ensinar Sua filha não ter medo Não adianta eu ministrar sobre ela Não adianta eu fazer retiro Não adianta eu fazer day out Não adianta eu fazer nada Se você não romper com seus medos Você vai sempre transmitir isso Para sua filha Me ajuda Vamos enterrar esses medos Aí sim nós podemos Começar a produzir algo diferente Da sua filha Porque ela também já está Com essa semente Ela vai ter que romper Ela vai ter que renunciar Nós vamos ter que ministrar Na vida dela Mas nós precisamos curar a raiz A raiz é você A raiz somos nós Se nós não formos criados Curados Não vamos gerar pessoas curadas Quantas crianças e adolescentes Extremamente enfermos Porque a raiz era enferma Porque a raiz está enferma Amém? Deus sempre liga o passado Ao futuro Através do Presente Deixa eu pular bastante coisa aqui E é tremendo Porque você vê que Deus promete Deus faz uma promessa Para Abraão Que não se cumpre nele Se cumpriu nele Uma descendência maior Com as estrelas do céu Que a areia do mar Abraão viu isso? Isso concretizado Abraão viu? Não viu Isaac viu? Não viu Jacob viu? Não viu Mas ele diz assim Com a mentalidade evangélica atual Que insiste que temos que experimentar Todos os cumprimentos As promessas da nossa geração Nós não podemos entender isso É um rompimento de mentalidade Deus prometeu Ou ele faz agora Ou eu me frustro Eu não consigo entender Nós não temos mente renovada em Cristo Para entender Que as promessas começam em nós Se aperfeiçoam nos nossos filhos Se aperfeiçoam Numa próxima geração Então tá bom Olha que Deus ruim Prometeu a Abraão Que ele teria uma descendência Maior Que existiria E ponto Que Deus ruim Não deixou Abraão ver Deus foi ruim com Abraão Ele era velho A mulher dele era estéreo Eles geraram Isaac A promessa começou a se desenrolar Através de Abraão Abraão foi extremamente abençoado Extremamente honrado Ele não viu o fim Mas ele foi o começo De algo Ele desfrutou desse algo Não é que nós não vamos ver nada Nós temos que entender Que nós somos uma parte Do processo da promessa Nós não somos o todo Da promessa Entende? Isaac viu tudo Não viu tudo Olha que tremenda a vida de Isaac Com Rebeca E eu anotei aqui Não vou levar por lá Mas quando ele é Zé Vai buscar Rebeca Para casar com Isaac Sabe que ele E ela aceita Sabe o que ele diz para ela? Deixa eu falar uma coisa Cê tu uma bênção Te abençoarei Farei de ti uma grande nação Repete para Rebeca Toda a bênção de Abraão Toda a bênção de Isaac Agora ele repete para Rebeca A vida de Isaac foi tremenda Ele viu tudo Ela não viu tudo em Jacó Quantos filhos Jacó teve? Doze filhos homens Doze tribos Ele viu a promessa inteira não Mas ele deixou um legado Para cada tribo Ele gerou José Do qual descendeu a tribo de Judá Ele não foi Ele não viu o todo Mas ele experimentou E desfrutou Uma parte que lhe cabia Da promessa Se não a gente pensa assim Nossa, então Deus falou comigo Não vai ser comigo Vai ser com Pedro e com a Bela Olha que triste Não Vai continuar neles Mas eu vou ver sim Parte disso Eu vou ver sim Olha o que eu já recebi Da apóstola Ele Olha o que passa pela minha vida Que meus filhos vão ver E cada geração Vê o cumprimento Da parte que lhe cabe De uma promessa Que é geracional Geracional É muito maior do que nós mesmos Deus está ampliando isso para nós Ampliando a nossa visão Aumentando a nossa responsabilidade Um Deus geracional Jesus amado Que horas são? Aqui tem horário Aqui tem outro Ah lá está mais perto da verdade Aqui já é 11h40 Estou nem na metade Vamos correr Tem que correr Conclui a noite Não Mas tem que começar do começo Não tem como começar daqui para frente E olha que eu estou pulando Isso tudo é um capitolinhozinho Do que eu li É tremendo Gente não falta em nenhum domingo Porque a coisa vai esquentar cada vez mais É profundo Tamo junto Aumenta o pão Do café do domingo de manhã Importa mais do que Olhem para mim Mais do que cumprir tudo em nós Mais do que ficar preocupado Que tudo eu veja Que tudo se faça através da minha vida Que tudo seja por mim Mais importante É que nós deixemos legado Semente para a próxima geração E não percamos a fé O compromisso de Deus É com geração E não com o tempo presente Tira o meu olho de que vai fazer Vai acontecer Vai ser por mim E um olho de que Eu tenho que deixar algo Eu tenho que produzir algo Eu tenho que ver uma semente depositada Aí eu vejo a coisa começando a acontecer Eu vejo a coisa desenrolando A coisa passando pela minha vida Mas superior a isso É o meu coração O meu espírito voltado A minha mente voltada A transmitir isso Para que isso não morra Para que isso não morra Como nós pensamos nisso nessa casa Através da vida apóstola L O tempo todo Falando com os jovens Vocês são tomados por uma visão Que visão Já tem uma visão antes de vocês E para os adolescentes Dez a quinze anos Deixa eu falar para vocês E o tempo todo Martelando visão Martelando visão Martelando propósito E fala do hospital para eles E fala da faculdade para eles Porque se eu não ver o tudo Eles vão ter que ver Importa que a gente deixe um legado De uma visão Precisamos produzir um legado Eles tem que reproduzir Senão morre em nós Senão apóstolo L Eles se vai E tudo Coisa triste Uma visão morrer com um homem Deus nunca trabalhou assim Abraão morreu Não acabou nele Isaac morreu Não acabou nele Jacó morreu Não acabou nele Não vai acabar A nossa geração Fala assim Não vai acabar em mim Fala assim Não vai acabar em mim Não importa o que nós vamos ver O que nós não vamos ver Não vai acabar em mim Uma sensação de dever cumprido Guardei a fé Cumpri a carreira Entreguei um bastão Deixei água preparado Meus filhos podem voar Porque eu já fiz Mureira E já construí E está tudo preparado O caminho Para que eles sejam abençoados Isso que tem que ser locomotiva Dentro de nós Por isso nós temos gastado Os nossos dias Por isso o apóstolo Ele gasta os seus dias O modelo bíblico De êxito Sempre foi Geracional Repete-se comigo O modelo bíblico De êxito Sempre foi Geracional Sempre Deus cumprindo Seu propósito Seu legado De geração Em geração Deixa eu pular aqui Deus diz a Abraão Que a sua descendência Teve uma hora lá da história Que eu não vou ler Está em Gênesis 13 Ou 16 Ele diz assim Abraão Sua descendência vai ser escrava Por 400 anos Como assim, né? Toda a promessa Que tinha sobre ele Agora Deus diz assim Vou fazer da sua geração Sua descendência Vai ser escrava por 400 anos Mas no mesmo versículo Na mesma sequência Ele fala assim Mas fique tranquilo Porque depois da quarta geração Essa quarta geração Vai ser apropriada Da terra prometida Ele fala assim Abraão Calma aqui Deixa eu falar uma coisa pra você Fique tranquilo Por 400 anos agora A sua descendência Vai ser escrava Mas quando passar A quarta geração Eles vão entrar Na terra prometida Sabe o que você tem fé Pra saber? Que por 400 anos Toda a sua geração Vai ser escrava Mas Deus teve o amor Eu cuidar e dizer pra ele Mas na quarta geração Eles entram na terra Que eu prometi Abraão não viu Nada disso acontecer Mas morreu com fé E sabe o que a palavra diz? Coisa tremenda Ele fala assim Por que Abraão Deus escolheu Abraão Pra ser o pai De todos os crentes E a gente tem uma resposta Pronta Na ponta da linha Qual é? Ele foi o pai da? Fé Né? Começou em Abraão? Não, começou em Adão Passou por Noé Mas quando a gente vê A genealogia de Jesus Sendo descrita na palavra Começa a partir de quem? De? E Abraão Que gerou Isaac Ele foi o que Deus escolheu Pra fazer a promessa Começou a partir dele E aí o autor fala assim Né? Como nós temos uma resposta Pronta Pra dizer que ele foi O pai da fé E realmente ele foi E ele fala assim Abraão Deus escolheu ele Pela convicção Que ele saberia Transmitir Esse legado Não adiantava ser um homem justo Não adiantava só ser um homem de fé Mas teria que ser um homem Que seria o Abraão Pai de Isaac Avô de Jacó Alguém que teria no seu coração A disposição de transmitir Legado Se fosse um homem que morreria nele Do que adiantaria Deus fazer uma promessa A convicção que Deus tinha Que Abraão era um homem de gerações Que Abraão seria sim algo fértil Alguém que teria no seu coração O propósito A responsabilidade De transmitir legado Porque se parasse Abraão Estava tudo desfeito Teria que ser um homem Com consciência geracional Tinha que ser um homem Com coração disposto A transmitir legados Gente se eu fosse descrever aqui O culto de ser promessa Isso é grande Por que um Por que Abraão Por que tanta promessa Só para ele E aí eu poderia traduzir Por que tanta visão Para o apóstolo L Vocês conseguem entender O que Deus está fazendo O que Deus faz nessa casa Alguém com disposição A pegar tudo o que recebe E falar Toma aqui meus filhos Vamos mais longe O carinho O cuidado A preocupação Que Deus tem Em entregar algo grande A alguém que tem disposição De transmitir legado Alguém que não está Preocupado só com si Mas que tem no seu coração A convicção Que tudo aquilo que Deus fala Tem que ser passado Para a próxima geração Esses são os Abraões Esses são os homens Que Deus levanta Que Deus escolhe Para fazer algo grande Para cumprir propósito Pessoas que não Que olham Que não olham Para um tempo Que não olham Para uma circunstância Mas que transmitem Legado O grande diferencial De Abraão Foi um homem De ser um homem De gerações Fala assim comigo Abraão Era um homem De gerações E Deus promete Abraão Não só uma geração Deus fala assim Abraão Sua descendência Vai ser maior Do que tudo Mas Deus fala assim Também para ele Na mesma passagem Fala assim Eu vou entregar A Canaã Por perpétua Possessão Eu vou ser o seu Deus Tu porém guardarás Emelhança E sua descendência Depois de ti Nas suas gerações Ele fala assim Eu vou te entregar Você vai sujeitar Que é o que ele falou Lá para Adão Você vai possuir Você vai dominar Deus não promete Só uma geração E gerações E nações Mas promete também Que as governaria Guarda isso No seu espírito Nossas sementes Ou nossa descendência Não se contentarão Somente Em existir Nesse planeta Nós não podemos Nos contentar Somente em existir E nós precisamos Transmitir esse legado Para os nossos filhos Os nossos filhos Eu estou profetizando E declarando Não se contentarão Somente em existir Eu vou te dar Descendência Abraão Mas é para governar Essa terra Eu vou te dar Descendência Abraão Vou fazer um milagre Na sua vida Mas é para sujeitar A terra Nossa descendência Não se contentarão Em existir Os meus filhos Não se contentarão Em crescer Casar Ter uma profissão Comprar um carro Ter uma casa própria Viajar E morrer Não Os nossos filhos Não se contentarão Com isso Eles não se contentarão Em existir Eles vão entender Que tem um legado Sobre eles Desde o Éden Que passou por Noé Que passou por Abraão Que passou por Isaac Que passou por Jacó Que passou por Jesus Que passou por Anuel Que passou por Eduardo E pra Zelina E que passa Para a vida deles De sujeitar a terra De dominar De governar Toda a criação Nós não podemos criar pessoas Que se contentem em existir Existir Fala assim comigo Existir É muito pouco Muitos e milhares e milhões existem Nós não fomos chamados Só a existir Fala comigo assim Existir É muito pouco Fala glória a Deus Nós não fomos chamados A existir É tão pouco existir Existir A gente existe 70, 80, 90 anos E acaba Existir é muito pouco Você olha uma pessoa no caixão E fala assim Ela existiu Existiu A Bíblia fala que a vida é um sopro A vida é um sopro Triste de quem passa a vida Achando que, né Tem que curtir Tem que ser feliz Tem que fazer Meu corpo Minhas regras Minhas decisões A vida é um sopro, gente Existir é muito pouco Deus sabia Que a promessa Os princípios Os mandamentos Não parariam em Abraão Mas pelo contrário Ele transmitiria A sua descendência A luta pelo Extermínio Ao padrão de Deus Da multiplicação Que está acirrada Nos dias de hoje Eu vou pular essa parte Mas Há uma descrição Ferrenha E uma Uma Abertura De mentalidade O pacto de Deus Permanece Pelas gerações Mesmo com a destruição Dessas cidades Ah, vamos lá Sodoma e Gomorra Saindo do homossexualismo Estávamos em perversão Total Lá em Sodoma e Gomorra Lembram disso? A ponto de Deus falar assim Vamos Vou ter que destruir Essas duas Cidades E Gênesis 22 15 ou 18 Eu não vou ler Quando Sodoma e Gomorra São destruídos Deus faz a mesma promessa De nações De descendência O que Deus fala? Olha, eu destruí Essas cidades perversas Eu destruí Essas cidades Estavam completamente Distantes de mim Mas o meu pacto Continua De geração em geração Deus exclui os perversos Deus destrói As cidades Perversas E fala assim Mas eu não paro nisso não Pode estar pervertido O quanto for Eu tenho justo sobre a terra E meu pacto Centro de geração em geração Isso é tremendo Porque primeiro o autor do livro A gente dá um choque de realidade Depois ele fala assim Deixa eu falar com vocês Não está pior que Sodoma e Gomorra E mesmo lá Deus acabou com tudo Mas ele continua com o seu pacto Não é para nós perdermos a esperança Não é para nós falarmos Que está tudo acabado É para a gente olhar Para esse quadro E falar assim Eu sou o justo Sobre a terra O que está acontecendo com a sociedade Não invalida o pacto geracional com Deus Não tenha medo Vai ficar cada vez pior Mas cada vez mais Deus vai levantar uma igreja viva Uma igreja de pacto E a sua bênção Vai seguir se perpetuando Deus não está perdendo o controle Deus não está perdendo essa guerra Deus não está perdendo Ele destruiu a cidade No versículo seguinte Ele fala Deixa eu falar uma coisa para vocês Fartei de ti Uma grande nação E repete tudo para Abraão Tudo de novo Tudo que ele já tinha dito Está lá em Gênesis 22, 15 ou 18 E aí já falei Que depois ele vai lá Agora é a hora de casar o seu filho Eslezer acha Rebeca E ali fala Rebeca Oh nossa irmã Você vai ser mãe de milhares de milhares A tua descendência vai possuir essa terra Rebeca não entendia nada Rebeca não sabia de nada Está acontecendo Mas toda a promessa de Abraão Vai lá Ele enxerta em Rebeca E aí Isaac Chega um tempo Que chega a hora dele abençoar Jacó E ele diz assim Sirvam-te os povos Quantas palavras Governem sobre os povos E as nações se curvem a ti Seu Senhor dos teus irmãos E os filhos da tua mãe Se curvem a ti Madito sejam os que te abençoares E bendito sejam os que te abençoares A mesma coisa que já tinha dito para Abraão E ele continua dizendo assim O Deus Todo-Poderoso te abençoa Te faça frutificar Te multiplique Para que seja uma multidão de povos E te dê a bênção de Abraão A ti e a tua descendência contigo Para que uma herança possuas A terra de tuas peregrinações Que Deus de Abraão Que Deus te deu o Deus de Abraão Você vê um pai transmitido para um filho De geração em geração A mesma palavra A mesma promessa A semente da promessa A semente da bênção Sendo reproduzida de geração em geração Nós não podemos deixar que nossos filhos Tentam descobrir o que está sobre eles O Espírito Santo O Espírito Santo vai falar Vai falar Nós precisamos Temos a responsabilidade De transmitir A semente Da bênção E depois você vê Deus Aqui Isaac falou para Jacó O pai falando com o filho Aí Deus chama Jacó um dia E fala assim Jacó eu vou te falar uma coisa para você Já mais na frente Ele fala assim Eis que o Senhor Estava em cima dela E diz Eu sou o Senhor Deus De Abraão teu pai E o Deus de Isaac Esta terra Em que estás deitado Darei a ti E a tua descendência E a tua descendência Será como pó da terra E aí ele começa tudo de novo Repete tudo de novo Deus chama Jacó E fala assim Jacó Deus fala com Jacó Deus fala com Jacó Algo novo não O pai dele Isaac Já tinha dito As mesmas palavras Deus só testificou para ele O que ele tinha ouvido Do seu pai O Espírito Santo Vai testificar para os nossos filhos O que ele já ouviu Da nossa boca O que ele já lera Da nossa vida Quando o Espírito Santo Falar com eles Não vai ser uma loucura Meu pai me disse isso O meu pai vivia isso Só testifica Eles não precisam Sair rasgando tudo Sabe Eles não precisam Sair Nós já vamos fazer isso Já quer batendo os pés Nas portas Construindo uma cultura Quando o Espírito Santo Falar uma loucura Para eles Eu falo assim Opa Meu pai já era louco assim Ah meu pai já era louquinho Isso não está louco não Meu pai já tinha dito isso Para mim Naquele momento Da história de Jacó Se a gente fosse contextualizar Era uma loucura Mas o cara não achou Uma loucura O pai já tinha dito Tudo aquilo para ele E Deus ainda fala assim Sabe o que eu falei Lá para o seu avô E para o seu pai Vou repetir para você É uma verdade Deus teve o carinho De voltar com Jacó E só repetir Um dia Jacó vai abençoar José Um de seus filhos E aí Jacó disse assim Lá em 41 Gênesis 48 E a Bíblia vai passando E Jacó disse a José Olha que lindo O Deus Todo-Poderoso Me apareceu em luz Na terra de Canaã E me abençoou E me disse Eis que te farei Fruticar e multiplicar Tonateei uma multidão De povos E darei esta terra A tua descendência Depois de ti Em posição Perpétua Agora pois Os teus dois filhos Que te nascerem Na terra do Egito Antes que eu viesse A ti no Egito São meus Efraim e Manassés Meus como Rubem E Simeão Ele fala assim José vem cá Deus já me disse Que está sobre você E sobre os teus filhos Aí um dia Não contente Jacó chama os dois netos E fala assim Vem cá meus netos Aí diz a palavra Israel Jacó estendeu a mão direita E pôs sobre a cabeça de Efraim Que era o menor E cedeu sobre a esquerda A história do X Sobre a cabeça de Manassés Dirigindo as suas mãos Propositadamente Não obstante Manassés Era o primogênito E abençoa José E disse O Deus em cuja presença Andaram os meus pais Abraão e Isaac O Deus que me sustentou Desde que eu nasci Até hoje O anjo que me livrou De todo o mal Abençoe estes rapazes E seja chamado Chamado neles O meu nome E o nome dos meus pais Abraão e Isaac E multiplique-se Como peixes Em multidão No meio da terra Não contente Ele chama os netos Repete tudo De geração em geração O desespero Desses homens De transmitir a palavra Não esquece não Nós somos nós Nós somos o povo da promessa Deus começou um negócio Através de nós Ele não vai se cumprir não Mas filho É isso que Deus tem sobre você Amém Deus está gerando Esse desespero em nós Essa transmissão de legado Uma consciência De que nada começou em nós E muito menos Termina em nós Fala assim Nada começou em mim E nem muito menos Vai terminar em mim Amém José Tinha consciência De que a promessa Não havia começado nele E nem muito menos Terminava nele Aí tem um versículo aqui Que mostra ele falando De tudo que ele tinha recebido E do que ele ia passar E ele fala assim No final desse versículo É lindo São três E ele fala assim E ele diz assim E José Fez jurar Os filhos de Israel Dizendo Certamente Vos visitará Deus E farei transportar Os meus ossos daqui Ele conta toda a promessa E fala assim Fique tranquilo Deus vai fazer isso E eu quero que meus ossos Estejam lá para ver isso Não ia ver né Obviamente Mas aquele pedido Que José faz Que quando eles entrassem na terra Os seus ossos entrassem também E isso se cumpriu sobre a vida Ele tinha tanta certeza Que Deus ia cumprir a promessa E o povo de Israel Entraria na terra prometida Que eles seriam livres Que ele falou assim O dia que vocês chegarem lá Leva os meus ossos E assim se fez O dia que vocês estiverem lá Leva os meus ossos Não vai ser agora Eu não vou ver Mas eu creio tanto Promete para mim Leva os meus ossos Como que alguém olhar para ele E falar assim Ah, será que vai ser mesmo? Não importa o que os ossos foram Os ossos não ficaram sabendo de nada Mas a fé Que ele transmitiu aí Leva os meus ossos Eu tenho tanta certeza Não deixa os meus ossos para trás A fé que ele imputiu naquelas palavras Cheguei na última página gente Fala assim Glória a Deus Entender gerações Nos faz Enfrentar O presente Nós falamos tanto nessa casa De não se mover por circunstâncias Não falamos? Não falamos tanto De não parar nas dificuldades Não falamos tanto sobre isso Tudo que José passou José do Egito José preso justamente José perseguido José vendido pelos seus irmãos Não é isso a história de José? Mas José é o mesmo que disse Leva os meus ossos O José que não tinha dúvida Do que ele portava Não tinha dúvida De que linhagem ele era Não tinha dúvida Promessa sobre ele Estou no calobolso? Tenho uma promessa Estou vendido pelos meus irmãos? Tenho uma promessa A mulher de Faraó Disse que Que eu tentei alguma coisa Tudo mentira Fui justiçado Tenho uma promessa A certeza do legado O entendimento do futuro Nos faz enfrentar O presente Só poder Ó, essa frase não é do sonho de Deus Essa frase é do autor do livro Olha como essa frase É muito sonho de Deus Só podemos perseverar Em meio às provas E dificuldades de hoje Porque estamos ancorados Nos feitos de Deus Do passado Que nos sustentam E nos impulsionam Até nosso glorioso futuro Eu vou ler de novo Isso não é lindo? Ah, estou tomada Por essa palavra, gente Olha que lindo É do autor do livro, tá? Só podemos perseverar Em meio às provas E dificuldades de hoje Tem alguém aí Perseverando em meio Às provas E dificuldades? Porque estamos ancorados Nos feitos de Deus No passado Nós sabemos quem Deus é O caráter de Deus A fidelidade de Deus Que nos sustentam E nos impulsionam Até nosso glorioso futuro Não dá para olhar Para esse Deus de pacto Esse Deus de gerações E falar assim Ai Deus, estou tão difícil hoje Estou tão sem dinheiro Não dá Isso nos impulsiona Nosso glorioso futuro Amém Coloque-se de pé É tremendo você pregar Algo que não é seu Que você pode falar assim Que tremenda essa palavra Não é minha Não ouvi nada Copiei Que tremenda essa palavra Não é? Só veio aqui para falar alguma coisa Então pode vir Acabei Só fala Depois ora Acabei Bom dia Paz Mais cinco minutinhos Vocês me dão? Então tá bom Só para a gente entender Que todo esse trabalho E a gente fala dos muçulmanos Não é uma questão de religião Que nós estamos defendendo Então eu tenho um vídeo Que eu vou pedir Para projetar para vocês A evolução Das religiões Desde 1945 Então eu quero pedir Para apagar a luz Antes Põe ele estático Primeiro Essa faixa azul A primeira Era do cristianismo romano Católico O segundo hindu Segura para mim Depois o cristianismo protestante Depois o cristianismo ortodoxo Então os três azuis E depois o cristianismo anglicano Que professa só Cristo E o islamismo está Nesse verdinho aqui Só para vocês acompanharem Agora eu vou projetar para vocês O quanto isso andou O quanto a questão das gerações é importante Pode soltar Vai observar O hinduísmo E o islamismo E o chão E o tchau E o tchau E o tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Então é um confronto E isso que nós estamos trazendo, um despertar Que nós estamos trazendo nesses dias E não é questão de Bíblia Porque não adianta você ensinar a Bíblia E dar mau testemunho Daí se torna hipocrisia Não adianta eu falar da palavra E não dar o testemunho daquilo que Cristo é na minha vida E o Senhor é tão bom que ele viu que não tinha jeito Ele incluiu a todos em Cristo Então todos nós podemos começar a fazer parte dessa geração de bênção hoje Amém? Quando você chega em Cristo, você é o ponto de partida E o que ele diz? Que ele abençoa até a milésima geração Diga eu nasci Para abençoar até a milésima geração E para amaldiçoar até a quarta O que você prefere? Abençoar Olha como Deus é bom Ele estica na bênção E reduz na maldição O que aconteceu no Egito? Se você ler o texto lá de Êxodo Você vai ver Que o faraó que escravizou Que mandou matar os meninos Já não lembrava mais de José Porque quem devia transmitir Quem tinha sido a bênção de Deus Não transmitiu Então quando a gente não transmite Quando a gente não vive A gente se torna passivo Para todas as coisas Então nós estamos começando esse trabalho Do culto da manhã Nós vamos começar um trabalho Com famílias muito pesado No sentido de perseguir, avançar Porque nós somos testemunhas Nós estamos rastreando as nossas sementes Para mim está fácil rastrear Eu olho para a Leila Eu olho para o Davi Eu olho para o Caio Olho para a Bruna Estou rastreando as minhas sementes Olho aqui para casa Quantos jovens, quantos adolescentes Estou rastreando essas sementes Nós vamos começar a rastrear as sementes Parar de fazer besteira Deixar a vida de egoísmo Deixar a vida de hipocrisia Deixar a vida de superficialidade Antigamente a mulher começava a casar E não sou a favor disso Com 16, 17 anos Daí nós estamos avançando Avançando, avançando Até que hoje Acho que a idade ideal Para casar é 30, 35 Com que capacidade reprodutiva Se a mulher tem os números De obras contados E daí foi levando a mulher Para um nível de egoísmo De manutenção do corpo Não, não posso ter mais filhos Porque agora eu já tenho Hoje já estão fazendo silicone Com 18, com 20 anos Daí a criança vai amamentar A lei da gravidade funciona Como é que eu vou ter muitos filhos Olha meus seios Como é que estão caídos já É a verdade Então, é um despertar Para que a gente não esteja gerando Filhos Para isso que nós mostramos aqui Olha aqui para a Tau Até veja quantos muçulmanos já tem Veja a escola deles Veja o comércio deles Veja quantos muçulmanos Chegam na cidade a cada dia Veja quantos negócios eles montam o tempo todo Tudo nesse sentido de gerações Amém?